O veículo foi instrumentado adequadamente, ok? Deixa eu acertar aqui o fone. O veículo foi instrumentado, ele é um 5 cilindros, e aí a gente tem que usar o sistema DIS, né? Para poder fazer a captura usando uma quinta pinça aqui, aí nós conseguimos capturar as 5 bobinas ao mesmo tempo. Ele apresenta uma falha de ignição, essa falha também apareceu no scanner, vocês podem ver aí num outro vídeo que tem, um vídeo mais curto de um minuto. Aparece no scanner a falha no cilindro 2, e aqui nós vamos confirmar no MT-PRO se realmente tem uma falha aqui no cilindro número 2. Olha só, não foi necessário fazer o trigger, por quê? Porque na realidade eu realmente tenho uma falha aqui, né? Vamos abrir a imagem aqui, a gente clica aqui para abrir um pouco, né? Olha lá, essa ignição aqui, perfeitíssima, perfeitíssima mesmo, tá? Mas aí você vai avançando, mais uma perfeita, outra aqui, essa aqui está um pouquinho esquisitinha, mas ela pode estar sendo influenciada por outra ignição. Mas quando a gente pega essa próxima aqui, olha que esculhambor. Ah, realmente, o que está assustando um pouquinho é que não tem o tempo de carregamento aqui, hein? O tempo de carregamento está esquisito, isso pode configurar a bobina, hein? Pode configurar alguma coisa na bobina, a gente vai verificar ainda mais um pouco, ok? Mas olha só, todas as outras ignições estão bem legais, tá? Porém, essa daqui não está não, olha lá, essa está bacana, essa está legal, essa está simpática, olha. Para a gente entender aí o tempo da bobina, né? O tempo de carregamento, vamos expandir um pouco aqui, vamos para cá, vamos trazer um pouquinho para cá. Ok, está aí, olha, o tempo de carregamento do módulo é esse aqui, olha, esse é o disparo, ok? Essa daqui é a vela e essa daqui é a bobina na sua dissipação. Nessa outra ignição aqui, olha, vamos puxar para cá, eu não tenho, olha, aqui também está legal, legal, aqui bacana, aqui também legal, aqui não. Engraçado é que eu tenho a saída da bobina, mas eu não tenho tempo de carregamento aqui do módulo, tem alguma coisa errada aí na ignição do cilindro 2, ok? Inclusive o scanner nos informou, olha como é diferente das outras, olha lá. Esse aqui está perfeitinho, tá? Merece investigação, hein? Merece uma investigação bem bacana. 2.5, 5 cilindros. Esse carro veio para manutenção, no MT-PRO nós detectamos uma falha na época no cilindro 2, foi feito todo o reparo, foi feito vistoria nas velas e nas bobinas e estava tudo em ordem. De repente, depois de entregue, ele voltou em modo helicóptero, segundo o proprietário, voltou em modo helicóptero, né? Esse modo helicóptero aí nós tivemos que procurar o defeito, o carro não pegava mais, estava muito ruim de pegar. Fizemos a vistoria novamente nas bobinas. O scanner apresentando falha de ignição no cilindro número 1, cilindro número 1 com falha severa de ignição, P301. E a gente já sabe como é que funciona o P300, né? É falha de ignição. Inicialmente, fomos aqui. Você inverte a bobina, não deu nada. Inverte a vela, não deu nada. Deu a mesma coisa. Você tira a bobina do 1, ele continua com a falha. Você tira do 2, o motor quase morre. Você tira do cilindro 1, o injetor, a tomada do injetor, continua do mesmo jeito. Tira do 2, o carro quase morre. Vou mostrar qual que é o defeito do carro. Quando você abre a porta do Jetta, ele liga a rede cam. E quando ele liga a rede cam, olha o que acontece. Ele liga automaticamente a bomba. Ok? Vamos ligar a chave, que vai ser melhor. Eu virei aqui recentemente. Ele está com a rede ligada ainda. Observe o que vai acontecer quando ligar a bomba. Olha lá. Olha o jato de combustível. Olha aí. Está indo lá no muro. Ok? Bico injetor travado aberto. Infelizmente, o bico injetor travou aberto. Esse bico injetor aqui já era. Infelizmente. Nós tentamos recuperar, mas esses bicos aqui, eles são muito complicados de mexer, tá? O próprio filtro segura a agulha. Então, comumente, quando eles começam a estragar com uma injeção indireta, é melhor trocar os bicos injetores mesmo. Vamos comunicar aqui com o cliente. E já vamos fechar com ele aqui o diagnóstico. Jetta 2.5, 2010, 2011, 2009, tudo igual. O Jetta acabou ficando muito top, muito top. Está improvisado lá os injetores, mas arredondou, mas arredondou muito mesmo. Motor nem balança. Motor sereno, sereno, sereno. Bacana mesmo. Só que tem gambiarra aqui no injetor 1 e vai ter que trocar os injetores, tá? Já foi conversado com o proprietário. Vai arredondar muito mais a hora que trocar os injetores. E por incrível que pareça, o Jetta tem um tempo de injeção absurdo, cara. Olha o tempo de injeção desse carro. É brincadeira. Cinco cilindros, hein? Então, quem fala aí, se o carro estiver bem ajeitado, bem ajustado, ele vai fazer um tempo de injeção bem bacana, ó. Olha como é baixo o tempo de injeção desse carro. É impressionante, tá? Ainda falta acertar algumas coisinhas, né? Mas se trocar os injetores, ó, vai arredondar também o avanço de ignição. Não está ruim. Não está ruim, mas poderia ser melhor, tá? Ele é um pouco melhor, ok? Bateria carregando perfeitamente. RPM do carro fixo. Olha aí, ó. Essas ondulações aqui na parte de bateria, é porque a cam liga e desliga o alternador à medida em que precisa de carga. Temperatura da água, show, fixa. Precisa completar a água lá, né? Ok? Temperatura do ar, olha aqui, ó. 36, perfeitinho. Né? Aqui eu tenho todos os dados da velocidade do carro, que está parado, né? Ok? A marcha lenta, ele põe marcha vazia. Ok? Olha lá, a temperatura do ar e tal, né? Ele coloca, opa, ele coloca aqui pra mim todos os dados necessários, mas a marcha, a capacidade que esse carro tem de 5 cilindros de fazer um tempo de injeção assim, tão baixo, cara. É muito legal. E olha, é fixo o valor aqui, hein? O tempo de injeção. Absolutamente fixo. Muito legal. Muito bom. O carro deu uma arredondada chique. O que que tinha de errado aqui? Vamos mostrar aqui de novo. O que tinha errado aqui era o seguinte, ó. A agulha do bico injetor, ela é presa. Ela tem uma mola que trabalha e ela fica presa, tá? Ela fica presa no próprio suporte do filtro, tá? Então, esse tipo de bico de injetor aqui, de injeção indireta, não dá muito legal você trocar os reparos, tá? Não dá muito certo. Ah, mas fulano fez e funcionou. Ah, nota 7, 8, tá? Agora é o seguinte, tem que trocar esses injetores, porque ele tá jogando um pouco de combustível ainda no escapamento. Ele jogou tanto combustível, tanto combustível no catalisador, de litro mesmo, né? Que teve que queimar agora, deixar um pouco ligado pra ele queimar esse danado desse combustível que foi pro escapamento, tá? Tem um vídeo anterior aí, escrito assim, é, jeta em modo helicóptero, né? Resolvido, tá? Quer dizer, parcialmente resolvido. Estando bom para ambas as partes, não completo, tá aí. Jeta, 2.5, quase no jeito, tá? Ficou bacana, mas tá quase pronto, tá quase no jeito. Ficou bacana, mas tá quase no jeito.